Já são quase cinco meses que vivemos as consequências do coronavírus no Brasil. E se existe um sentimento que une a todas as brasileiras e brasileiros, esse sentimento é o cansaço. Nós mães, cansadas com o trabalho contínuo, sem nenhum intervalo, e com essa sensação de que só descansamos um pouco quando dormimos. Os comerciantes cansados da instabilidade, da política do abre e fecha, da angústia de não saber como pagar as contas. As professoras e os estudantes exaustos tentando dar conta do ensino à distância e dessa sensação de que mesmo com tanto esforço, o ano letivo pode ser perdido, sobretudo para os estudantes da escola pública. Isso sem falar do desemprego e do medo dele, da contaminação em ônibus cada vez mais lotados. Nenhum outro povo no mundo foi submetido a tanto tempo de isolamento como nós estamos sendo. E eu sei que o isolamento é importante, claro, por isso defendemos que essa medida fosse adotada. Essa é a nossa parte e nós tentamos cumprir, não é assim? Nós ficamos em casa, circulamos menos, trabalhamos à distância, fechamos parte do comércio, nos envolvemos em grandes ações de solidariedade. Já viram que bonito? Cada vez mais gente contribui. Ajuda da maneira que pode aqueles que estão mais vulneráveis com a crise. Essa é a sociedade tentando fazer a sua parte. Mas e o governo? Está fazendo a sua? Além de abrir leitos, os governos deveriam testar, rastrear, isolar e com as equipes de saúde da família organizar brigadas para que elas cuidem de quem está doente antes que a situação fique mais grave. Não sou eu que estou dizendo isso. É a experiência de outros países, como Alemanha e Espanha, e mesmo de cidades brasileiras, como Araraquara, que agindo assim conseguiram proteger a população e aos poucos devolver um pouco das nossas rotinas. Os governos precisam trabalhar mais, dialogar mais e parar de perder tempo com conflitos e polêmicas sem sentido. Eu não me conformo que em plena pandemia governos gastem o nosso dinheiro em propaganda e não gastem em mais testes. Eu não me conformo que gastem o nosso dinheiro em obras de véspera de eleição que podem esperar mais alguns meses e não gastem em mais testes. Está mais do que na hora dos governos fazerem a sua parte com o trabalho com coerência, consistência e a seriedade que essa crise exige. É hora de mais urgência na ação. É hora de mais urgência na ação.